Ai, não tô conseguindo pôr de... Gente... Deu problema. Como se o rodapé fosse uma extensão da porta. Isso aí. Eu não podia falar. Perfeito, viu? Parabéns. Mais entusiasmo, cara. Mais. 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 Vamos lá. André, vai ficar perfeito. Então vamos lá. Então tô bem satisfeito com a contratação da Thermomax. Pronto, agora é o oi pra quem quiser. Não, não, peraí. Agora não...